Boas-vindas a todos aqueles que estão se juntando a nós no início de mais uma rodada de corridas emocionantes de Fórmula 2 em Imola. São cinco quilômetros ao redor de Imola, com 19 curvas a serem dominadas, nove à direita e dez à esquerda. E note também que Imola é uma das poucas pistas que deve ser pilotada no sentido anti-horário. Fique de olho na saída da curva 18. Uma boa saída lá em direção à única zona DRS do circuito provavelmente será o cenário para algumas das melhores oportunidades de ultrapassagens de hoje. Vamos conferir a ordem do grid de hoje enquanto as equipes fazem os últimos ajustes. Dennis Holger se alinha na pole position e é Amaury Cordil na segunda posição. Analisando o resto do grid nós temos... Lovalac, o Porsche, o Richard Verscur, Benavides, Corrêa, Veste, Fittipaldi, Victor Martins, Duhann, Berman, Ayumu Yuasa, Isaac Hadjian, Ralford, Darwalla, Stanek, Arthur Leclerc, Maloney, Nissani, Boshan e Cushmine completa o grid. E agora é hora de seguir para a pista. Aqui é Alex Jax e na cabine de transmissão da grande corrida de hoje vai estar junto comigo mais uma vez o campeão da GP2 de 2012, David Valsecchi. David, o que podemos esperar na corrida de hoje? Oi Alex, é um prazer estar aqui. São momentos de nervosismo sem dúvida. É importante ter tranquilidade, manter a calma e o foco na corrida que vai começar. A Fórmula 2 é muito competitiva e todos os pilotos sabem que precisam se enfrentar e ficar na disputa até o fim. Ser capaz de manter os nervos sob controle é uma parte importante do cotidiano desses pilotos e eles precisam estar acostumados a esse ambiente. A Fórmula 2 é muito importante. A Fórmula 2 é muito importante. A Fórmula 3 é muito importante. A Fórmula 3 é muito importante. A Fórmula 3 é muito importante. A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Vamos lá. 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 Vamos lá.